E queria dar uma breaking news aqui, o Xandão acabou de soltar que tá pedindo, tá extraditando o Eustáquio da Espanha. Tá aqui, ó, na cara já. Não, tá voltando. Moraes manda o Eustáquio ser extraditado e o governo envia pedido ao Itamaraty. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou um ofício ao Ministério da Justiça pedindo a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que está foragido da Justiça. O processo tramita sob sigilo. Segundo apurou a coluna, a pasta do ministro Ricardo Lewandowski recebeu a solicitação e encaminhou o pedido ao Ministério das Relações Exteriores. O Eustáquio está foragido na Espanha. Nossa, essa frase é complicada pro carioca, né? O Eustáquio está foragido na Espanha, ele é investigado pela Polícia Federal por organizar uma campanha de ataques a delegados que atuam em investigações contra bolsonaristas. O UOL não conseguiu contato com o blogueiro, mas o espaço está aberto. É que fala o que está sendo acusado, né? O mínimo, né? Corrupção de menores. Segundo a PF, tem utilizado seus filhos menores de idade pra divulgar os ataques e propagar fake news sobre os delegados. Cadeia. Não, isso foi grave. Tem uma questão que eu acho... Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada! Então, assim, eu cheguei a ver essa conta da filha do Eustáquio, é surreal, eu achava até que era ele próprio que estava usando a conta, mas a conta era de uma adolescente, né, cara? De uma menor de idade, assim. É, sim. E ele usando a certa, né, porque não é iniputável, né, uma criança, não é iniputável, mas ela não vai responder como um adulto, né? Esses caras são complicados, né, cara? Eu acho que... Como é que é? O jornalista de alta performance. Os caras são pilantra, né? Eles não são jornalistas, não são nada, né, cara? Mas é complicado, é tudo... Ó, é jornalista de alta performance, o Maurício até falou, né, que agora que eu vi, então é muito complicado, assim, né, porque é tudo também que a extrema-direita gosta de falar, que daí tem censura, que estão perseguindo, que é uma ditadura da toga, mas eu acho que tem que sempre ser julgado dentro do processo, devido ao processo legal, né? Com certeza, mas se estão pedindo a extradição, eu acho que já é um grande passo, né? É, é.